Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal Como vocês viram aí no título, gente, estou indo à procura da minha casita nova, né, que eu falei lá pra vocês Eu fiz o vídeo explicando, né, que eu ia me mudar, expliquei meus motivos, né, de mudança e tudo mais Porém, eu ainda não tenho lugar pra me mudar, minha gente, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que procurar, né E também, como eu falei pra vocês, eu só vou me mudar se eu realmente encontrar também uma casa que me agrade, né Eu também não vou estar indo pra qualquer casa, não, vou procurar direitinho, sabe, vou sair procurando real Encontrar uma que me agrade, que esteja assim, como é que eu posso falar, suprindo os meus gostos Também não é uma mansão que eu quero, né, minha gente, ainda não estou nesse nível Até porque também só moro eu e o Leonel, não tem necessidade Mas se for uma casinha aconchegante, que supra, supra tá certo, né Supra os meus gostos e as minhas necessidades, aí a gente vai se mudar Então, vou começar a procura agora Já deixei um monte de like aí, se inscreva se é novo, me acompanhe nas redes sociais que estão todas aqui na descrição O Vitor vai me ajudar, gente Não, o Vitor não, amiga Quem? A corretora de imóveis Ah, tá Olha, estou com a minha corretora do lado Eu tava com saudade de mim e voltei Pra algum dia Sim Aí ele tá aqui em casa, né, ele vai comigo, né É bom que ele vai dar também a opinião dele, que eu gosto da opinião do gato Aí, bateu ali Lógico Eu gosto da opinião dele e a gente tá indo O Leonel tá na escola, viu, só vai nós dois Então, bora lá Vamos, na volta a gente pega ele, né Sim, provavelmente É, que é o tempo, eu acho É, que são agora, olha a hora pra mim, por favor É, que é hora da gente ir embora Vamos lá, gente Então, vamos lá, gente Cheguei aqui na rua De uma das ruas E a gente tá dando uma olhada pelo carro mesmo, sabe Pra ver se tem placa de alugar e tudo mais Mas é uma rua bem tranquila, gente Eu vou ver se eu encontro Isso aqui é negocinho do meu carro Eu vou ver se eu encontro Casas pra morar, assim Pra alugar em ruas bem calmas Bem tranquila Com pouca movimentação de carro Até por conta de Davi também, né Pra ele tá brincando, assim Na rua e tal Sabe, gente Eu vou ir mais um pouquinho ali na frente Mas eu tô achando que essa rua aqui que a gente tá É sem saída Eu tô vendo um negócio ali na frente Vitor, tu não tá vendo não lá, ó? Tô Então, eu acho que a gente não Não é construção, eu acho que entra assim Na direita, ela vai Tu acha? A rua assim, sim Enfim Mas acho que aqui não Amiga, mas eu amei, amiga Ó, o Vitor já amou, gente Eu também gosto muito daqui Tranquilo, sim Muita árvore Pronto, condomínio Pra entrar Ah, é construção mesmo Mas eu acho que não vai, ó Que tem um carro ali Acho que não vai ter como passar Vitor, tu não tá vendo que o carro... Ó, Vitor, vai até o negócio da ré Então tá Tu não é pilota, tu não é habilitada? Eu sou sim, com certeza Passar por aqui devagarzinho É, vai não Viu, seu teimoso? Teimoso que só molesta É, rua sem saída Eu falei a você Que lindo Viu, gente? É uma ruazinha sem saída Eu vou ver se eu encontro assim, sabe? Em ruas sem saída Pode deixar o carro aqui? Não, né? Vou fazer a volta Ah, tá Pra Davi brincar e tal Enfim Vou fazer a volta aqui E vou continuar procurando Tu mostrou aí, Lizarra? Não, mostrou ainda não Pera aí Meu Deus Quando eu tô Eu tô vendo a volta aqui Não, que é pra lá Acho que dá pra ir Gente, olha A gente tá nessa rua aqui Toda uma volta Procurando Tá vendo? Mas aparentemente Não tem nada Era bom a gente Encontrar alguém Pra procurar Pra procurar não Pra perguntar, né? Perguntar a alguém E tal Tipo um porteiro Olha pra lá, Vitor Tá vendo que bonitinho? Cheio de árvore Eu amo assim Tá vendo? Olha lá Eu acho tudo Olha que lindo Era bom Perguntar a alguém Vitor ficou mudo, velho Eu não tô acreditando nisso, não Ai Olha aquela, Vitor Com o portão Agora eu vou falar É linda, mulher É uma Mansão, bicha Olha essa Mas ela tá em construção, tá vendo? É porque é a da gente Amém, ô Glória Gente Tô vendo, gente Que linda, ó Essa de cinza aí O muro cinza Ai, tá Muitos corqueiros Pra mim era uma só É uma só Tanto a cinza quanto essa Bicha que tudo Cara, será que não é melhor A gente parar o carro E sair andando até Pra andar pouco É, porque aqui é enorme, né? Olha essa Olha que linda Olha que linda Vitor do céu Olha ali, mano Na frente Uma mansão É, será que é do Bolsonaro, hein? Tem o modelo do Brasil Ai Ai, meu Deus Tem o modelo do Brasil Para aqui no carinha Deixa eu perguntar a ele Vai, moçinho Grava ele não Dá aqui só Oi, moço Boa tarde Vocês sabem onde tem casa aqui pra alugar? Como é que faz? Cara, já perguntou Que a gente fez lá associação? Onde fica a associação? Segue direto aqui Essa rua reta Sim Quando chega na pracinha Aí eu pede pra pracinha Do lado Um barzinho que tem Pronto Obrigado, tá amigo? Bom trabalho aí Boa tarde Lá na associação Só ir direto aqui na pracinha Arrasou O mocinho é bem educado Gostei Gente, vamos aqui na associação Perguntar Que o cara deu essa informação pra gente Que fica aqui perto dessa pracinha Tá vendo? Aí a gente tá vindo aqui Estacionou o carro ali Porque senão a gente ia ficar só rodando, gente Aí é melhor perguntar logo, né? Pedir logo a informação E pronto Mas olha A pracinha pra Davi brincar, né amigo? Sim, com bicicleta Tem o patinete dele Que ele ganhou Sim Com regra Mas é bem calma, amiga Aqui, ó Vamos fazer calma Uma coisa mais famílica Sim, eu só gosto de falar Na mãe que eu encontro Sem ajeito Fui lá na associação Só que o cara mesmo Que toma conta de lá, né? Que ia me passar informações necessárias Não tava lá Porque parece que passou mal e tal Tinha ido Tinha ido pro hospital Aí o homem que tava lá Ele não sabe muito me... Não sabe muito, né? Tava lá só quebrando um galho pra ele Aí ele me passou o contato De um homem De uma casa Que tá pra alugar aqui na rua E a gente vai lá dar uma olhada Lá em Alexandre É, o nome do homem é Alexandre Aí espero, né? Que dê pra gente ver E aí eu já mostro pra vocês Essa casa, né minha gente? Pra gente ver como é que é Eu tô indo, eu não sei Não faço ideia de como a casa seja, né Vitor? Sim A gente vai ver lá junto com vocês Então bora lá, gente Eu tô ansiosa Aí eu amo isso, né? Eu amo esse negócio Tá procurando casa, Vitor É tão bom, né? É, mulher Porque a gente cria uma expectativa A gente quer uma moça, na verdade É Aí vai e compra um quarto E um banheiro, valeu A gente cria uma expectativa Quem sabe um dia, né gente? Nunca desiste Exatamente O que importa é não desistir dos sonhos Galera, que rua babado Gente, olha que linda essa rua É essa rua que o moço passou A casa, né? Que tem pra alugar A gente tá procurando aqui Que a gente sabe o número Gente, que coroa bonito O dono da casa É isso mesmo Bom, merda Carinho lindo Eu vou tentar aqui Então Tem um quarto embaixo Três, quatro, seis, cinco E um terraço Que eu vou voltar Obrigada Aí as duas são quatro quartos É, aqui é um postinho Um escritório Quatro ou quatro Aí tem uma lavanda de lado A cozinha tá mais suja do que tudo Aqui tem uma área de serviço A área que estão De frente Sim Tá E o banheiro aqui nos fundos A vista, né? A melhor parte A nova, né? Olha, naquele cantinho ali Maravilhoso A piscina é aqui Gente, a gente veio dar Um olhado aqui Na casa do rapaz Aí tem essa área de lazer Tu gostou, amiga? Sim Olha a piscina Assim, tá um pouquinho suja Porque eles estão arrumando, né? Mas olha aqui tudo Essa parte aqui Tem a maior vista aqui Do condomínio, né? Eu amei A miguelia gostava Sem nome, né? Sim Grandona Gente, viemos ver a segunda casa aqui Olha, essa também tem uma piscininha Só que ela já fica aqui na parte de baixo A outra fica na parte de cima Olha, a gente tá vindo dar uma olhada Tá em obra aqui As duas, né? Não, essa tá em obra E a outra ele vai pintar É Mas é linda, gente Olha que linda Nossa Eu me apaixonei por essa Nossa, muito bonito, né? O espaço É o quê? Muito bom Perfeita Olha, gente A parte de dentro A sala Enorme, né? A sala E aqui nesse cantinho Já é a cozinha Aí aqui é uma suíte Aqui embaixo Assim, pra quem mora Com doce e tudo, né? Hoje eu tenho muito de um Sim E é isso Amigo, eu adorei a sala Sabe por quê? Ah Porque ela é clara Pra gente criar conteúdo Tem iluminação, entendeu? E vem chegada também Porque o calor do saco É muito bom É Muito bom Gente, isso aqui é um quarto, olha Olha só a varanda dele Que lindo Gente, eu tô apaixonada por essa casa Confesso que eu gostei mais dessa Do que da outra, viu? É Pra ser sincera Até por isso que eu falei Que essa é a casa É Muito linda Olha Tem essa varandona aqui no quarto, gente Que dá acesso aqui pra Varanda da casa Olha que linda a piscina lá Amém, amigo Isso aqui no caso é a varanda de outro quarto, né? Outro quarto Arrasou Que vai ser o meu Subindo agora outra escada, gente Porque aqui em cima tem outra suíte Vamos dar uma olhada Olha Olha a janela dela Olha a janela dela Que legal Dá o bom dia Bom dia Gente, gostei E aí? Gostei também Gente, vi aquelas duas casas lá As duas são do mesmo dono, né? Que foi as únicas que o cara conhecia e tudo mais Tipo assim, eu gostei, gente Principalmente da segunda Eu achei linda aquela parte de fora A varanda lá Lindo, né? A parte de fora com a piscina e tal Eu amei Só que são casas muito grandes Tipo, casas de quatro quartos É só pra mim dar a vista, sabe? Eu quero uma pelo menos de três quartos e tal Eu gostei O que eu não gostei muito delas É que tipo, são umas casas grandes Só que os espaços não são muito bem aproveitados, sabe? Tem um quarto enorme Enquanto o outro é muito pequenininho, né? Aí tipo, o que eu fiquei pensando é isso E tipo, por exemplo A sala também A sala é enorme Perfeita Enquanto a cozinha é muito pequena Muito pequena E os quartos, por exemplo É quatro quartos Tem três pequenos, sabe? Em vez de aproveitar um Pra o espaço ficar maior, né? E também em questão da cozinha Que eu também gosto de cozinha Eu quero uma pelo menos de tamanho da minha A área de serviço Muito pequena É Tipo assim, sabe? Em relação a isso Eu amei as casas Mas tipo O espaço é muito mal aproveitado Aí a gente vai dar uma volta A gente já tá procurando, né? A gente vai ver se eu vou em outra rua ali Que ainda tem tempo Até cinco horas O ruim é que o cara da associação não tá aí, né? É, mas aí a gente vem outro dia aí de novo E vê com ele Que o moço ali acabou de falar Que ele sabe de muita coisa A mulher também, né? Ele disse E é isso E aí também eu vou ver se eu encontro, gente De dois a três quartos Essas eram quatro, né? E quatro quartos Quatro quartos É enorme Mas aqui são casarões É casarão mesmo E agora cada um mais lindo que o outro A gente tá beijo A gente tá jogando na rua É só casar bonita Se vocês verem Só casar bonita, gente Ai, meu Deus É meu sonho Vamos lá A gente vai em outra rua agora E vamos procurar Vamos ver se lá tem Que é em outra rua agora É outro condomínio Agora estamos em outro bairro Onde a gente veio dar uma olhada Só que ali o porteiro falou Que tem mais pra vender Que é meu sonho, né? Um dia, se Deus quiser Mas pra alugar já tá mais difícil Mas ele disse que se a gente Quisesse entrar pra dar uma olhada Aí a gente entrou E olha só como é lindo aqui, gente Eu amei Só de cara Assim, o bairro, né? A rua Muito lindo Eu acho que eu vou dar uma volta Ih, será que ali entra Ou é contra a mão? Acho que entra Se não tá ali a placa, né? Olha só, galera Cara, eu quero encontrar casa Em rua assim Eu acho muito linda Tipo, rua tranquila, sabe? Mas principalmente Por conta de Davi Rua tranquila, assim Eu acho que não vai ter não Eu vi uma ali Com placa de vender só Não foi, Victor? Foi Acho que pra alugar Já vai ser mais difícil Porque é bem Aqui em casa, gente Nem deu pra olhar mais Porque deu o horário De buscar a Leonel na escola Só que depois Daquelas duas lá Que eu mostrei pra vocês A gente ainda viu outra Era linda, gente Sendo que o problema Das casas que a gente viu hoje É que, tipo assim É um espaço maravilhoso Só que alguns cômodos São muito pequenininhos Por exemplo A cozinha é muito pequena Porque, ó Minha cozinha aqui nessa casa Tá vendo? Tem esse espaço todo Que nada bagunça, minha gente Tem esse espaço todinho Minha cozinha é maravilhosa, sabe? Nessa casa aqui Eu acho o tamanho dela ideal A das casas que a gente viu hoje O tamanho era, tipo, minúsculo Não ia caber nem meu armário Aí o problema foi esse A gente só olhou Peguei o número e tudo mais Só que eu ainda vou olhar outras Mas é isso, gente O vídeo foi esse A primeira procura aí por casa Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Diz pra mim nos comentários E também deixe o like, tá? Porque aí eu vou saber Pra estar trazendo Os próximos vídeos e tudo mais Então é isso Deixa o like Se inscreva se é novo Me acompanha nas redes sociais Beijão no coração de vocês Espero mesmo que tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau